O Corre é louco e já tá de manhã 15 quilos no forro do banco da van Ouvindo Cassiano Lab do Dexter com James Bexter e a Coca no pano É fogo é no rocão Toda noite é um prato farto da trama Nada convém, todos na lama, chamam minha dama e ela bebe também Um banho de arruda, nunca contando com Deus, nos acuda pro foco no plano Minha postura, pelo que eu sou, não pela prata no banho Fui morar na rua só com 11 anos, hoje banco minha casa, sustento a família Ajudo minha mãe, ajudo minha mina, te mato na rima e te mato ganhando Muito dinheiro, parceiro, parceiro, pra cedo vai ser o funeral de uma vez Enquanto vocês se matar na caneta, a minha caneta vai matar vocês Porque eu fumo, eu tô 1, 2, 3, beat do loto e vai mais uma vez Porque só sinto o pré dela, e o pré dela mesmo nem sabe quem são vocês Combatendo gênios, eu tô Combatendo gênios e concorrendo prêmio Matando MC Falso com a ponta da caneta Meu compasso vira seu karma e milênio Vou pra Milão, Londres e Nenville No pote do kit supremo E eu sou mais pesado que toda sua banca Tendo mais ou menos views Supreme de baby, espremeu Na dose forte, Jack Denilson O foco é forte, o pó é forte E o beat do loto, meu Deus Para, pô, para, pô, nem que eu te explique tudo de novo R9, só tem um, não tem dois Entendeu? Mais uma vítima da propeação cultural Mais um paga-pau dos gringos Mais um ch** Cê sabe sangue bom, bom som Que me inspira, eu respiro Mas tem sido difícil com as críticas vindo igual tiro E nem começou a esquenta o meu flow Loco, ok, meu rap agora é febre Aquece o termômetro, ó, só Fenômeno, só quem domina essa porra Vomitando no meu rap Cês engolem o meu vômito, então Qual que vai ser? Pode trazer Seu melhor rap contra mim Que eu reajo igual um hot, vai ler E ó, que prazer Mano, juro, não dá nada Faz o show na tua área Ainda dou uns burros na tua cara E eu vejo vários que querem ser orgulho Na quebrada, mas é burro Na levada, é horrível É do nível Faço impossível, possível Só com a minha mente Essa sina que eu escrevo, minha rima E eu sempre tive em mim essa tendência Homicida, essa demência Escondida, mas cê vê Como é a vida, ó Nunca tive tão pra fazer canção romântica Sou mais um personagem do Laranja Mecânica E como que esse mano acha que sabe fazer ré? Depois de já existir Sabotagem, brown e pla Para de se eu tentar, eu fazer, eu para É claro que eu não paro Se alguém manda Meu pai ficou cansado de tanto tentar Então não vai dar, não vai dar Para de se eu tentar, eu fazer, eu para É claro que eu não paro Se alguém manda Meu pai ficou cansado de tanto tentar Então não vai dar, não vai dar Mais uma vítima da propriação cultural Mais um paga-pau dos gringos Mais um Pé da puta